Em depoimento, aluna da USP confessa desvio de dinheiro da formatura. Alice Veiga, aluna da Faculdade de Medicina da USP, FMUSP, que está sendo investigada por sumir com R$ 927 mil, referente à formatura de um grupo de alunos da faculdade, confessou o golpe à polícia. A delegada Zuleika Gonzalez disse que a jovem entendia que os valores que estavam sendo pagos às formaturas não eram bem administradas pela empresa. Reprodução Rede Social A estudante de 25 anos confessou o crime de depoimento prestado nesta quinta-feira, dia 19, em entrevista coletiva à delegada Zuleika Gonzalez, disse que a jovem entendia que os valores que estavam sendo pagos às formaturas não eram bem administradas pela empresa. Esse teria sido o motivo de ela ter retirado o valor arrecadado pelos colegas. Diante disso, ela optou por investir todo o montante financeiro de forma independente. Do Banco e Banco do Brasil foram os bancos usados para guardar o dinheiro. Quando se deu conta de que os investimentos não estavam dando resultado, ali se então o presidente da comissão de formatura da turma 106 da FMUSP começou a desesperar e passou a fazer fotos em casas lotéricas. Outra parte do dinheiro foi usado para custear despesas pessoas da estudante como aluguei de apartamentos de carros e compra de um tablet. Na angústia desse desespero de estar perdendo as quartias, não conseguia parar de efetuar as apostas. Chegou um determinado momento da situação que ela começou a gastar as quartias com os gastos pessoais, disse a delegada. Quem é Alice Veiga? Alice Duda Emílio Veiga nasceu do interior de São Paulo, em Itaraé, e hoje tem 25 anos. Ela é estudante do sexto ano de medicina da USP, na sub-área de clínica médica e especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Em fevereiro de 2018, ela filmou a Rádio da USP, que tinha passado curso de farmácia e que até chegou a fazer matrícula, mas desistiu e optou por insistir no cursinho da instituição Poliedro e tentar entrar em medicina. Quando foi aprovada na FMUSP, Alice disse É difícil descrever como é um sonho realizado porque são anos de batalhando. Mas agora é uma sensação de compensação. É todo o tempo que você gasta fazendo simulado e estudando o passado. Parece que aquilo não foi nada comparado àquele dia que você vê seu nome na lista. Atualmente, a jovem mora na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, segundo a plataforma Currículo Lattes. Ela fez o ensino médio da Escola Técnica Estadual Getúlio Vargas em 2014. Estudante ganhou na loteria. Esta não é a primeira vez que a lista doida é investigada pela polícia. Estudante também é suspeita de estelonato e lavagem de dinheiro em uma lotérica de São Paulo. Segundo a SSP São Paulo, suposto crime aconteceu em julho do ano passado em uma lotérica dentro do supermercado Pão de Açúcar. Recado Jafet, do bairro da Vila Mariana, na capital paulista. No boletim consta que um representante da lotérica compareceu à divisão de investigações criminais de EIC de São Bernardo do Campo e fez dedução de que Alícia Nuda vinha realizando aportas em valores altos diariamente, sempre pagos por meio de transferência via Pix. Ela gastou ao menos R$ 397.290 em aportas em uma máxima lotérica de São Bernardo do Campo, Grande São Paulo. O ganho de prêmio soma R$ 366.614,98.